Fala torcedores do São Paulo, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei do vídeo. O time do São Paulo entra em campo hoje. E você como torcedor quer assistir ao vivo a essa partida. A principal forma de assistir é no Premiere. Será que o São Paulo vai vencer hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Na descrição do vídeo tem mais informação e links para você. Tchau. 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 Tchau.